Oi gente, tudo bem? Eu realmente espero que sim e vamos pra mais um vídeo do Bullet Journal. Eu tô muito animada porque vamos falar sobre o mês de janeiro, que é definitivamente o melhor mês do ano. E não é só porque é meu aniversário. Também considero como o melhor mês do ano porque tá calor. Da praia, da piscina, a maior parte das pessoas estão de férias, então pra quem trabalha tem pouco trânsito também. Ou seja, é tudo muito bom, gente. Sério, eu considero o melhor mês do ano. E, em parte, isso não é muito favorável porque é o primeiro, né? Depois tem mais 11 meses aí pra gente passar pra conseguir chegar a janeiro de novo. Mas tudo bem, se fosse qualquer outro mês não seria muito diferente. Hoje eu vou mostrar pra vocês como eu fiz a capa de janeiro e como eu planejei o resto do mês. Do que fica melhor ou não fica pra mim, então bora pro vídeo. E pro mês de janeiro eu tô super animada, eu já tenho o rascunho dele aqui. Então aqui vai ser o calendário mensal e essa vai ser a capa de janeiro que eu planejei. Então, bora da vida pra ela. E dessa vez eu também vou usar o caderno porque eu vou colorir com lápis de cor pra mostrar pra vocês que dá pra usar vários materiais pra fazer o wallet. Também pra eu acabar não forçando muito a folha aqui nessas laterais e acabar estragando ele antes mesmo de começar a usar. Eu pesquisei várias referências de capa, inclusive essas aqui são algumas referências porque, assim, eu gosto muito do verão e aí tinha algumas opções, tanto piscina quanto praia, quanto comidinhas de verão que são muito gostosas. Mas, enfim, eu fiquei pensando muito e eu cheguei à conclusão de que eu queria fazer o que eu fiz, que foi misturar praia com piscina. E levando tudo isso em consideração, inclusive o que eu gosto, porque essa parte mais importante do bullet journal tem que ser 100% do seu jeito, 100% do jeito que você gosta, porque você vai ter que olhar pra ele o ano inteiro. Então, faça um negócio bem bacana. Então, bora pro processo. E chega de enrolação. Enquanto eu vou fazendo, eu vou conversando com vocês. Eu optei por fazer um calendário pequeno porque, pra mim, assim, funciona melhor. Eu não sou muito de ficar voltando sempre no começo do mês, pra ficar olhando as páginas e vendo o que eu tenho pra fazer. Eu, normalmente, prefiro deixar isso na parte semanal mesmo. Então, eu optei por fazer dessa forma porque eu acho que vai ser muito mais usual. Eu também quis deixar bastante espaço pra poder ilustrar bastante na capa de janeiro, porque eu sabia que eu queria fazer um negócio bem colorido e bem divertido por retratar o verão. Ano passado, eu tinha um planner e ele tinha esse sistema de voltar toda vez no começo do mês. E eu percebi que eu usei bem pouco. Eu poderia ter usufruído muito mais, mas eu acabei não usando tanto por conta disso. Então, eu resolvi fazer esse teste. Provavelmente, no final do ano, pra fazer um próximo bullet, eu vou começar a descobrir se realmente funcionou ou não, se eu me adaptei. Então, é um processo muito legal de você ir testando todos os anos coisas novas. Tchau, tchau! Contorno feito, ele vai ficar mais ou menos assim. Agora, eu vou usar os lápis de cor pra dar uma vida a mais. Dessa vez, eu usei o lápis de cor como material porque eu achei muito importante mostrar pra vocês que tem várias formas de fazer, às vezes a gente fica muito preso numa coisa só e não precisa disso. Tem muita gente que acaba usando até caderno de linha pra fazer e tá tudo bem. Dá pra usar até o caderno pautado pra fazer, isso só vai mudar um pouco a dinâmica dele porque vai ter as linhas marcadinhas, mas de resto, dá pra usar da mesma forma e dá pra você fazer. É claro que eu acho que o melhor, nesse caso, é fazer colagem, porque aí você pode colocar as coisas em cima da folha. E aí, quando você não quiser que tenha as linhas, cola uma folha branca mesmo, tá tudo bem. E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 E ficou assim. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.